Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam todos muito bem. Se você tá bem, eu também tô bem, todos nós estamos bem. E hoje vamos conversar sobre como ser uma pessoa menos orgulhosa. Se você é uma pessoa orgulhosa e tá aqui querendo deixar de ser orgulhoso, orgulhosa, ou entender como alguém pode deixar de ser, você já tá começando certo. Só que antes de qualquer coisa, não se esqueça de dar um like no vídeo se você gostar, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é extremamente importante. E além disso, saber que nesta semana de Black Friday, meu curso de 21 dias para se tornar uma pessoa mais leve, está com 40% de promoção. E meu curso de escrita terapêutica, pra quem quer aprender a escrever e usar a escrita como terapia e forma de autoconhecimento, tá com 50% de desconto, só essa semana no ano. Não perde, vem fazer a aula comigo, vem entender um pouquinho mais sobre você, que a gente vai começar a turma semana que vem. Então, clica ali, lê tudinho e vem participar. Hoje, a gente vai conversar sobre como deixar de ser uma pessoa orgulhosa e entender o que é o orgulho. Isso é extremamente importante. Orgulho, na maioria das vezes, é a insegurança da rejeição. Aí você pode pensar, pô Fred, mas eu não quero ser rejeitado. Quem quer? Ninguém quer. Mas, quem tem autoestima, quem tá seguro consigo mesmo, entende que a rejeição faz parte do processo de coragem da vida, né? A gente vai apresentar um projeto, a gente pode receber um sim ou não. A gente fala pra alguém que a gente gosta, a gente pode receber um sim ou um não. A gente, tudo na vida, pode ser um sim ou não. Então, a vida é tentativas. Dentro dessas tentativas, existiram sim ou não. Quem tá mais seguro em receber um não, segue mais na vida. Quem tá mais inseguro, perde mais oportunidades. Isso é matemático, não precisa olhar de uma maneira muito profunda, né? Se você recebe não, você tem mais vontade de... Você tem mais possibilidade, na verdade, de se conectar a novas coisas. Se eu apresento um livro meu, vamos dizer, um projeto, e alguém diz não e eu desanimo na primeira, eu perco possibilidade. Se eu recebo um não e falo, cara, vou insistir, a chance é maior. Mas, vamos trazer um pouco isso pro orgulho, dentro das relações e dentro da maneira de a gente olhar a vida. Por que o orgulho é a insegurança de receber um não? Porque você imagina uma situação. Vamos pegar num nome diferente, que eu sempre uso os mesmos, e as pessoas falam, ah, Fred, você só usa os mesmos nomes, tal, tal, tal. Vamos a Marina, então. Marina conheceu Carlos. E a Marina vai lá e fala, Carlos, gosto de você. E o Carlos fala, pô, mas eu acho que eu não gosto da mesma forma que você gosta. O que muda a Marina entender e pensar assim, ai, não devia ter falado por Carlos, porque eu me abri, meu Deus, que vergonha, que humilhação. Cara, porque eu fui e senti aquele orgulho, e senti aquela humilhação, aquela sensação de eu não devia ter feito isso. E uma outra Marina que sentiria, cara, eu fui sincero com o Carlos, eu tava sentindo isso, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. A Marina número 2 tá segura com o que ela fez. A Marina número 1 tá insegura com a atitude da rejeição, com a resposta, na verdade, da rejeição. Então, o orgulho é quase sempre insegurança. Insegurança de ser rejeitado, insegurança de receber um não, insegurança de achar que o outro pode pensar algo de você, insegurança de você não bancar tua decisão. Então, assim, a gente tem que ter essa segurança interna de falar, Marina, Marina falando pra Marina na cabeça dela. Marina, o que você fez de errado? Se você parar pra pensar, não, eu só falei que eu gostava de alguém pra tentar resolver a situação. Pra ser sincero, se a pessoa não gosta, eu sigo em frente. Se ela gosta, eu insisto um pouco mais, né? Se eu não falo, eu vou perder tempo de vida, porque eu vou sentir um medo de talvez sofrer uma rejeição. Será que não é mais fácil entender que a rejeição é uma parcela da vida e seguir em frente? Então, quando a gente tá orgulhoso, mandei mensagem, o outro não respondeu. O que que é? Ó, então eu já vou me proteger antes, porque se passar daqui vai me doer muito. Então, o orgulho, ele é uma armadura. É uma maneira de se proteger. Mas proteger porque a gente tá frágil. Quando você tá com autoestima em dia, você tá com amor próprio em dia, a tua rejeição não vai te doer tanto, entendeu? Como eu falei, lembra dessa situação? O que muda? Alguém que se sente humilhado em falar que gosta e o outro que sentiu que fez o que tinha que fazer. E você para pra pensar que esse orgulho, essa humilhação, não é uma sensação externa, mas é interna. Ninguém te fala assim, nossa, olha como ela se humilhou, ela falou pra ele que gosta, ou ele falou pra ela que gosta, que humilhação. Isso não existe. Ninguém olha e fala, é você com você mesmo que sente isso. Por quê? Porque você se julga por ter recebido um não. E quem tá seguro e com autoestima em dia, recebe um não e entende que esse não não tem nada a ver com você. É só um não da vida, entendeu? Se eu vou lá e apresento essa caneca, ó, de São Luís, saudade de São Luís. Se eu vou pra São Luís, eu ganho essa caneca de vocês quando eu fiz evento lá. Se eu chego e mostro, ó gente, essa é a minha caneca, meu trabalho. E você fala, pô Fred, não gostei. Eu posso falar, é, tem razão, talvez não ficou tão legal, né? Porque eu tô inseguro com o que eu acho da caneca. Se você fala, pô Fred, não gostei muito, eu falo, ah, a pessoa não gostou, mas eu acho bonita, foi super bem feito e tal. Então, eu gosto. Eu tenho segurança que eu fiz o que tinha que fazer. Eu tenho segurança que a caneca tá bonita. Eu tenho segurança que eu falei que eu tinha que falar. Eu não dependo do outro validar pra eu sentir. Eu não preciso que você aprove pra eu sentir que ela é bonita. Eu já sei. Eu tô olhando, eu tô vendo, eu sei que foi feito com amor, com carinho. Então, você entende? O orgulho é a mesma coisa. Quando a gente sente orgulho, a gente tá protegendo, a gente tá se protegendo, mas protegendo a nossa insegurança, protegendo a nossa fragilidade, o pouco de autoestima que a gente tem. Então, assim, eu vou ficar aqui porque eu falei oi pra pessoa, ela não respondeu. Se eu falar de novo, vai me doer muito. Eu não quero que doa, então eu não vou falar. Entendeu? E quando você tá seguro de você, você fala, eu vou falar o que eu tenho que falar porque eu quero esvaziar e tirar de mim esse peso e não quero ficar guardando uma coisa que não tem sentido. Então, assim, é muito difícil se relacionar com pessoas orgulhosas. A melhor coisa que a gente pode ter na vida é se relacionar com pessoas que estão seguras com elas mesmas, que conseguem olhar pra si mesmo, entender o que sentem, falar sem se sentirem menores pelo fato de fazer uma coisa simples, uma coisa direta. Quantas vezes? Eu não sei se isso existe mais hoje em dia, porque também não estou flertando muito com a humanidade, mas você lembra que tinha um preconceito da mulher chegar no cara por uma questão totalmente machista? Mas qual era a questão? Ah, e se eu chegar pra falar com o cara, será que ele vai pensar que eu, isso ou eu, aquilo? A pergunta é bem clara. Você vai querer se relacionar com alguém que pensou isso de você só porque você foi falar oi pra uma pessoa? Você entende como essa besta? Assim, olha a situação. Você deixa de falar o que você quer. São duas pessoas querendo se conhecer. São duas pessoas querendo se conhecer. Só estão falando. Se você tem orgulho, medo de falar, o problema, a questão, não é com você, é com o outro que acha isso estranho. E você esperar que o outro te valide pra você não achar isso estranho é perder tempo de vida. Então você tem que estar seguro e falar assim, cara, oi, queria te conhecer. A pessoa fala, ai, nossa, a pessoa chegou em mim, que estranho, uma mulher vir falar, sei lá se alguém pensa isso ainda, mas há anos atrás pensava, é, o mundo tá mudando, que bom. É, e aí pensava isso, e você fala assim, eu vou deixar de falar porque eu tenho medo do outro pensar. Não tenha medo do que o outro vai pensar. Banca você. É só olhar a situação com clareza. Olha pra si mesmo e pensa, eu falar que eu gosto é uma coisa humilhante? Não. Eu chegar pra pessoa e dar um oi é uma coisa humilhante, se o outro acha humilhante, o problema é dele. A visão distorcida é a dele, não é a minha. Porque eu tô seguro e eu banco. Entende o que eu quero dizer? Então o orgulho muitas vezes é tipo assim, é uma maneira de proteger a tua parte frágil. É uma maneira de proteger o pouco de autoestima que você tem. É uma maneira de você, é, eu não quero me expor. porque eu não quero aguentar a dor do não. Entendeu? E quando você tá seguro eu vou me expor porque eu quero resolver essa situação e eu quero deixar claro. Então o segredo de perder o orgulho é construir autoestima e o amor próprio. Se relacionar com pessoas que também não proponham esse joguinho de orgulho. Entendeu? Se alguém é orgulhoso comigo eu chego e falo ah tá, vai continuar até quando? Vamos conhecer? Não, não quero. Ou sei lá qual for a situação o orgulho pode ser familiar também, né? Não de relacionamento qualquer situação. Vamos resolver, gente. A gente tem uma vida pra curtir. pra se conhecer, pra conhecer e aí fica criando historinhas e barreiras para valorizar ou não valorizar uma pessoa. Isso pra mim isso é um atraso social. Somos pessoas. Ai, o homem vai valorizar ou a mulher mais a pessoa que fizer isso. Sinceramente, se você quer conhecer uma pessoa que te valoriza mais porque você deixou de falar um oi ou não sério que é esse tipo de pessoa que você quer do teu lado? Para pra pensar sobre isso. Tá bom? Não se esqueçam dos meus dois cursos aqui embaixo em promoção, dar um like no vídeo, todos os meus livros, grupo, telegram, podcast, tudo na descrição. Corre pra descrição que tem muita coisa pra gente ver juntos. Um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo. Se fala logo, tudo de bom e até.